Meu amigo, minha amiga, tô aqui na estrada pra falar da mão de Deus, aliás, a mão de Deus pode transformar a sua vida, a mão de Deus cura, a mão de Deus nos transforma mais. Tem uma erva que também chama a mão de Deus, que é essa ervinha aqui, ó, que ela não é tão poderosa como Deus, mas ela pode fazer muito por você. Você quer combater o alcoolismo, o efeito das drogas, o efeito do cigarro, amenizar, se você quer parar, porque não tem remédio, se a pessoa não quer parar. Mas essa erva aqui ajuda muito as pessoas que querem livrar dos vícios de bebida alcoólica, de cigarro e de drogas. A mão de Deus é a mão de Deus, ela é poderosa, ela pode ser tomada em forma de chá ou pode tomar em forma de cápsulas, isso mesmo. A mão de Deus, ela fortalece também o sistema imunológico e você sabia também que as folhas é ótimo para auxiliar no processo de câncer, todo tipo de câncer? Tá vendo? Deus é muito poderoso, mas essa ervinha também tem seu nome e é muito poderosa. E ela, agora tá muito seco, mas ela dá uma florzinha assim, ó, que parece um mini girassol. Isso aqui, para as doenças pulmonares, é maravilhoso, para tosse, para gripe, para asma, para bronquite. Então, põe mais Deus na sua vida e põe essa ervinha poderosa também que chama a mão de Deus nos seus tratamentos.